Eu estava no portão, quando o carteiro passou Tirou da correspondência uma carta e me entregou Abre a carta da lei, os ares descer em sol Quando eu li o cabeçalho, os meus olhos se orvalhou Ai, lágrimas do chão pintou Dois amigos que passaram, grifio chorante parou Se eu estava doente, um deles me perguntou A causa dessa tristeza, meu amor me abandonou Amigos, fiquei sabendo Primeira vez por amor Orai, que este caboclo chorou O amor que eu tinha nela, em ódio se transformou Por ser uma mulher falsa, não cumpriu o que jurou Não quero saber onde anda, nem ela onde eu estou Parece quando o sol e a lua Quando um sai o outro já entrou Ai, não quero ter mais amor A mulher que eu conheci Só uma que confirmou Um amor sincero e puro Que nunca me traiçou Em minhas horas amarga Quando me confortou Primeiros passos da vida Foi ela quem me ensinou Oh, ai, minha mãe que me criou